e hoje é o segundo dia de pesca aqui no trombetas do alto trombetas e o tempo hoje tá fechado igual ontem tudo indica que deve cair uma chuvinha daqui a pouco e lá para as 10 horas 11 deve esquentar um pouco tomara que o solzinho saia mas o lugar é tão bom de peixe que mesmo nessa condição um pouco adversa ainda tem bastante ação tomara que seja igual ontem nós tivemos várias ações aí de trairões tocou nares foi uma pescaria bastante legal não precisa ter dor não pai firma aí segura que é trairão viu ela briga com antiga rapaz piranha piranha grande é ela que tá batendo aqui isso aí também não tem como não brigar não né só ela é grandinha só ó o piranha bonita só peraí 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 calma não é nenhum bicho sete cabeças tá fácil aqui tira foto aí com ela aí ó não deixa ela embora não hã peraí pronto quiser saltar ela pelo amor de Deus não perde o alicate não lembra que eu falei que você que tem que passar a cordinha aí garoto bora bicuda rapaz do céu e aí o a o 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 nem sempre a gente ganha né que lugarzinho fechado nossa senhora decoda grande agora vai ficar bom mesmo na corredeira ó o motor, leva outro motor por favor você foi esperto agora viu Wesley ele tava debaixo da hélice ae bichinho me deixa o delicado aqui do lado pai por favor o azul outro tiroros soltar o bichinho pegou aí grande hein grande mas grande mesmo pela pancada que que é isso? não sei mas segura você é besta, pela pancada é peixe grande traíra tá na pedra já não agarrachou? tá com cara de traíra tá com cara de traíra eu não viu que aqui ele não ficou na areia não não, trava trava ó não, é para o choço tomou linha peixe bom viu não era pequeno não na areia nossa senhora nossa senhora ele é muito forte viu bicho é forte demais meu pai era grande ela é casal com o naré dessa teninha ali com o naré com o naré dessa teninha ali com o naré com o naré vamos lá vamos lá não sei se vai sair aí garoto acho que era um casal sabe pronto tiroros esse tá amarelinho hein bonito bonito peixe vai para a vida bichinho aí isso é pescaria na Amazônia cara tem que ter um guia muito experiente viu lugar o acesso não é difícil não é extremamente difícil tá 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 passou tá tem que ter no ar tem que ter no ar Essa foi com emoção